Cores aliadas à arte. As unhas das mulheres se tornam matéria-prima para a criatividade das manicures. A nova sensação da moda é pintá-las com desenhos. Rafaela se aprimorou na técnica e os clientes aprovaram a ideia. Por semana, cerca de 20 mulheres optam pela unha artística. Eu faço bastante unha, na maioria eu faço flor, que a maioria as clientes pedem flor. 90% das unhas que eu faço são todas desenhadas, que é uma coisa que chama mais atenção e a mulherada gosta bastante. Os desenhos deixam as unhas mais delicadas e chamam a atenção de quem aprecia uma mão bem feita. Todo tipo de figura pode ser feito. Vai do gosto do cliente e da imaginação da manicure. Das vezes eu faço também, assim, como se fosse noite, ilha, estrela. Unha de criança também faço com bastante borboletinha, gatinho, patinha de bichinho, bastante coisa assim. Na minha opinião, está uma unha bem feita, esmaltada. É uma unha comum, uma unha normal. Quando você vê uma unha artística, uma unha desenhada, qualquer, assim, é uma coisa que chama atenção. Você vai num lugar, a pessoa pede para ver a sua unha, fica mais delicado. Às vezes alguma roupa, assim, uma roupa mais básica, mais simples, põe uma unha bem desenhada, bem colorida. Chama bastante atenção e fica um detalhe a mais. Na unha desta cliente, a manicure Rafaela fez flores com detalhes e glitter. Para este trabalho, demorou cerca de uma hora. O tempo varia de acordo com o desenho. O preço médio do trabalho é de 14 reais. Rafaela tem os modelos prontos, mas fica a gosto de cada pessoa escolher as cores e os formatos. Eu, pelo menos, não ponho um valor muito alto. Até quando a pessoa faz numa unha só, eu nem aumento o valor. Mas quando fazem mais unhas em todas as mãos, sai uma diferença de 3, 4 reais. Então, não é uma coisa muito cara, dá para qualquer pessoa estar fazendo, sim. E não são apenas as profissionais autônomas que buscam aperfeiçoamento. A empresária Elisabeth viu no setor de manicure e pedicure uma oportunidade de crescimento do negócio. Ela montou um espaço para oferecer exclusivamente este trabalho. O esmalte agora virou um acessório no guarda-roupa feminino. Então, toda vez que a mulher vai vestir uma roupa, põe uma bolsa, um sapato, ela pensa que esmalte que ela vai usar. Não é verdade? Então, a gente pensou em montar esse espaço onde proporciona conforto e rapidez. Então, conforto porque a gente tem um espaço, um ambiente agradável. E a rapidez, porque se a cliente chegar, ela tem a opção de fazer o pé com uma manicure e a mão com outra manicure. Além das tradicionais unhas decoradas, aqui as clientes encontram as unhas com adesivos, em neon, com brilho e também outras novidades que seguem as tendências da moda. Para aquelas pessoas que possuem unhas pequenas, existe uma opção que não é postiça e dura muito mais tempo. A novidade que a gente tem agora é a unha em gel em porcelana que a gente está trazendo. Então, uma unha que fixa, ela não sai, ela tem um custo maior para a cliente, só que ela é duradoura. Então, você só vai fazer a manutenção. Então, aquela cliente que tem a unha muito curta, que roia a unha às vezes, então ela coloca uma unha e aquela unha fica com ela, ela só vai fazendo a manutenção, põe um esmalte, então ninguém vai conhecer, reconhecer que a unha não é dela. A manicure Fernanda explica como funcionam essas novas técnicas que oferecem unhas de porcelana e unhas em gel. Ela fez um curso de especialização em Portugal e aprendeu com perfeição a executar este trabalho. A unha em porcelana é um pó e um líquido que se unem e viram, tipo uma porcelana mesmo, de um prato, de uma xícara, mais ou menos parecido. E você acrescenta sobre a unha e ela seca automaticamente. Agora, a unha em gel não. A unha em gel é um líquido, você coloca, tem que ir a um forno, que tem uma luz UV que seca e aí vira uma unha transparente, você pode modelar e desenhar como você quiser. Certo, agora no caso da unha em gel, a gente viu que você usou um líquido, né? O que é isso? Esse líquido é um plime, que tira a oleosidade da unha, para depois o gel vir fixar, que se não, não fixa o gel. A designer de bolsas Malu optou pela unha em gel. Ela que trabalha com as mãos precisa de uma alternativa duradoura e gostou do resultado. As unhas curtas agora ganharam um diferencial. Ah, eu amei. Amei, ficou lindo. Eu vou voltar sempre. Certo. E você já conhecia esse tipo de unha? Não, nunca vi. É novidade para mim também. Mas eu amei, ficou lindo. Nem parece que é minha unha de verdade. Na verdade não é, né? As mulheres estão cada vez mais vaidosas e a unha artística é mais uma opção para completar o visual. A estudante Bárbara encontra sua manicure toda semana. Vaidosa, como a maioria dos adolescentes, gosta da diversidade. Desta vez, optou por pintar estampa de onça. Sempre que eu posso. É bom cada semana ter uma. Eu fazia mais do normal, mas quando eu conheci a artística, eu preferi ir mais para a artística, que é por eu ser adolescente, querer cada semana uma coisa nova. E por isso eu opto por ela. As mulheres estão querendo a cor da moda, a cor que a atriz está a usar. Elas vêm aqui procurar o esmalte da estação. Então hoje em dia, assim, tanto a mulher dona do lar, quanto a mulher que trabalha fora. Qualquer tipo de mulher, elas estão escolhendo o esmalte, já faz parte do acessório. Então a mulher, ela sai, ela já pensa, que esmalte que eu vou pôr. Hoje em dia, eu acho que o esmalte é essencial. O esmalte é essencial. E aí E aí E aí